Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Os amores... Pra você ficar longe de mim, você mandou uma cueca melada pra minha casa. E mandei uma carta de amizade linda. Você só lembra da cueca. Você é atriz de cinema? O que você fez? Eu faço comédia. Porra, quem você faz cinema, porra? Comédia nacional? Quem é que vê essa bosta? Você tá sabendo de uma foto que tá circulando por aí? Você tá prestes a pegar o papel na novela e você me apronta uma coisa dessas? Você tá rindo ou você tá chorando? O meu choro é assim. Assim, da sua geração jovem que faz gracinha na internet, relâmpaca, daqui a pouco some, eu acho que você é uma das três melhores. Eu te admiro muito. Ouvindo de você, pra mim, é um elogio, né? Porque assim, eu cresci vendo você. Eu era tipo muito, 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 muito nova, né? E aí Obrigado.